Hoje eu quero te contar algo muito importante. Convido você a pegar a tua caneta e o teu caderno e anotar tudo o que eu tenho pra te contar sobre uma planta, uma fruta que talvez tá aí no quintal da tua casa, na calçada da tua casa ou lá na feira quando você passa e você não dá mínima ou despreza uma planta, uma fruta que tenha capacidade de fazer a tua saúde turbinar e é lógico, de tratar dezenas de doenças que você pode estar passando neste momento. Convido você a ficar neste vídeo até o final e justamente deixa o teu like e compartilha este vídeo com o máximo de pessoas. Vem se inscrever no canal e roda o vídeo. Então vamos lá meu querido amigo, minha amiga, talvez hoje você seja a pessoa mais privilegiada do mundo ao receber um vídeo igual a este daqui. O que eu quero te contar sobre essa plantinha aqui é algo tão impressionante que eu faço questão de você pegar a tua canetinha e o teu caderno e anotar as informações que eu tenho pra te contar. Já de cara eu tenho a certeza que você sabe que planta é essa, que árvore maravilhosa é essa com esses frutos aqui. Piqui, a fruta mais famosa e mais conhecida no cerrado brasileiro, principalmente pelo sudoeste do Brasil. O que eu quero te contar é o seguinte, a fruta em si ela apresenta uma quantidade gigantesca de vitamina A e vitamina C. Principalmente, além de tudo, ela é rica em fibras. Então logo, pra quem quer emagrecer e pra quem quer ganhar um pouco de massa muscular, a fruta em si pode estar te ajudando muito bem, obrigado. Pra você que gosta de fazê-la no frango, no arroz, na carne, deixa no comentário que eu quero saber se você gosta dessa fruta ou se você já utilizou alguma vez na sua vida. Vamos lá. O histórico dessa planta diz que ela tem uma atividade gigantesca pra quem tá sofrendo com colesterol alto de diminuir o colesterol de forma orgânica e sem tanta contraindicação. Além de tudo, ela protege também a saúde ocular, previne o câncer, se você tá com problema de câncer ou você tá com sintomas também do câncer. Se você também tomar ou comer ou tomar até um suco também da planta de piqui, você consegue estar tendo bons resultados. Além de tudo, ela reduz as lesões, se você tá com uma dor no corpo, se você tá com alguma lesão, ela vai te auxiliar bem, muito bem, obrigado, tá bom? Combate o envelhecimento precoce. Eu sei que muita gente vai ficar velhinha um dia, vai ficando velhinha mais rápido, só que às vezes a gente faz algumas coisas que faz com que a gente fique velho mais rápido. Então ela vai te ajudar na parte de envelhecimento precoce. Aliviadores musculares ajudam na saúde do coração e ela é rica em potássio. Então ela é uma planta super rica e super famosa na região do Goiás e de Minas Gerais, que hoje pode fazer a diferença na tua vida. Se você gosta do gosto ou nunca provou piqui, deixe no comentário que eu quero saber se você já experimentou a fruta mais famosa do estado do Goiás, Minas Gerais e também da região sudeste de todo o Brasil. Compartilhe este vídeo com mais uma de pessoas e vem hoje fazer o uso do piqui para ver se você vai gostar. Até a próxima, compartilhe este vídeo e um grande abraço.